Olá, meninas! Eu sou a Virgínia do Ateliê By VicChic e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo lacinho com duas cores, bem facinho de fazer, bem rapidinho de fazer. Esse aqui é um lacinho para iniciantes. Eu coloquei o nome dele de laço bela, que eu achei que ele tem carinha de bela, tá bom? Vamos à lista de material. Então, nós vamos precisar de dois pedaços, que eu estou usando azul marinho, de 35 centímetros, e dois pedaços que eu estou usando rosa, de 35 centímetros. Vamos precisar do bico de pato, isqueiro, linha, que todas já sabem que eu uso essa linha aqui, que essa linha é uma linha de tapeceira, linha de nylon, que ela não arrebenta, mas pode ser usada linha 10, cola de silicone, cola quente, tesoura, e vamos lá? Então, aí nós vamos pegar assim, ó, uma de cada cor, e vamos passar bem pouquinho de cola nas pontinhas, e vamos unir. Mas bem pouquinho de cola, tá, meninas? Bem pouquinho mesmo. Esqueci de selar, selamos as pontinhas, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Bem pouquinho a cola, dos dois lados, e na pontinha, tá? E vamos colar em cima também. Aí, o que que nós vamos fazer? Marcar o meio, das duas. Ó, bem certinho, e marcamos o meio. Bem marcadinho. Certo? Uma nós marcamos de um lado, e a outra nós marcamos do outro. Ó. Bem certinho. E vamos marcar do outro. Ó. Então, é o seguinte, vamos agora colocar meio com meio, tá? Bem certinho. Aí, nós vamos medir, é, no olhômetro mesmo, a metade aqui. Então, nós vamos colocar um pouquinho de cola, e vamos ir com esta ponta, com esta pontinha de baixo, aqui no meinho. Ó. viram? Aí, nós vamos passar um pouquinho de cola, e vamos ir com esta pontinha aqui. Aí, nós vamos ajuntar, ó. Ajuntar elas. Tá? Bem na pontinha. Certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com esta pontinha. Esta pontinha vai vir aqui, ó. Então, aqui. Aí, nós vamos passar a cola aqui. Certo? Então, esta pontinha vai vir aqui, ó. Viram? Lá no meinho. Tá? E aí, nós vamos passar a cola, de novo. E vamos vir com esta pontinha, a juntar ela aqui, ó. Certo? Tudo aqui. Então, ele fica, de um lado, ele fica desta, assim, ó. Viu? Aqui é um lado. Aqui é o ladinho que nós colamos. Tá? Agora, nós vamos dar seis pontinhos aqui no meio. Segura. Seis pontinhos. Um, dois. Aqui, você já procura pegar todos, tá? Todos juntos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Ó. Eu não peguei. Viu que ficou aqui solto? Então, vamos tirar a agulha e ver certinho pra pegar. Porque tem que pegar todas as partes pra não soltar o laço. Tá? Então, vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Certo? Pegou agora tudo. Tudo certinho. Todos presos. Este daqui, que estamos fazendo, é com quarenta e cinco centímetros. Este daqui, eu fiz com trinta e cinco. Vocês vão ver a diferença, tá? Eu fiz dois tamanhos pra vocês terem a ideia como que fica, tá? Esqueci aqui, ó. A voltinha. Três voltinhas da mesma forma que eu falo, ó. Dando um espacinho. Certo? Ó. Pra que ela já fique, já facilita pra gente colocar o miolo. Damos o pontinho de arremate. Vamos cortar. E agora, nós vamos arrumar o laço. Ó. Aqui, como nós demos os pontinhos, ele tem que ficar. E esse vai ficar mais abertinho, porque nós colocamos mais centímetros de fita, né? Então, por isso que ele ficou maiorzinho, tá? Então, agora, nós vamos pegar a fita pra fazer o acabamento. Eu pego dez centímetros da fita de uma das mesmas cores. Passo um pouquinho de cola de silicone aqui no meinho. Dou uma dobradinha. Aqui, eu prefiro com a cola quente, que aí ela cola mais rápido e fica mais fácil. Ó. Já segura. Isso, quando não se tem a mesma cor, tá? Pra colocar no meio, eu tô sem azul marinho e sem esse rosê. Então, eu faço dessa forma. Ó. E fica desse jeito. Nós vamos fazer o nozinho, que esse nós vamos fazer com nozinho. Ó. O avesso fica pra baixo. Ajeitamos o nozinho. Vamos ver aonde vai pôr. Eu tenho a fita número um da mesma cor. Então, eu só vou colocar como acabamento, tá? Só pra não aparecer muito o fio. Então, eu só vou passar ela só como um acabamentinho mesmo. Não precisa nem dar muita volta, nada. É só pra esconder mesmo o fio. Feito aqui, ó, o nozinho, vamos pôr a cola e centralizar o nozinho. Ó. Centralizamos o nozinho. Vamos passar a cola atrás, colar o bico de pato. Eu já sei o tamanho do bico de pato, né? Então, por isso que eu já passo, já sei pela prática, a gente já sabe. Quem não tem prática, passa no bico de pato e depois cola, tá? Colou o bico de pato. Fechamos aqui pra ver o tanto que nós precisamos cortar a mais. Vamos selar, pra ficar com um bom acabamento. Vamos abrir o bico de pato. Colocar por um lado. Vamos passar a cola. Colar pro outro lado. E olha como que ficou o laço. Esse laço, por ele ter ficado, ó, grande, né? Mas eu gostei do efeito dele. Então, o que a gente pode fazer? Passar o spray, tá? O spray de cabelo. Você passa, arruma um... Aqui. Soltinho. Ó. Soltinho aqui. Ó. E passa o spray de cabelo, que ele vai ficar certinho. Tá? Ele fica durinho. Fica armadinho assim. Fica assim. Então, assim, ó. Olha como que ele fica diferente na diferença de tamanhos. Esse aqui eu fiz com 35. E esse eu fiz com 45 centímetros da fita. Tá? Mas os dois ficam bonitos. Os dois é bem facinho de fazer. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like também. Deixa o comentário no final. Lá embaixo, na descrição. Na descrição do vídeo vai ter as medidas. Vai ter o link pro nosso grupo de apoio. Faça parte do nosso grupo de apoio. Que é bem legal. E até o próximo vídeo. Bye, bye.